E assim como nós lemos semana passada, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez na primeira carta de Paulo a Cessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 13, o nosso texto base da semana passada, vai ser o nosso texto base também essa semana, semana passada por conta daquilo que Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica relacionado a autoridade da palavra. Eles acolheram essa palavra como de fato ela é palavra de Deus. Hoje, o nosso foco está na parte B desse versículo, quando ele fala sobre a eficácia, quando ele fala da operosidade da palavra no coração dos irmãos. Então, o verso de número 13, do capítulo 2, da primeira carta de Paulo a Cessalonicenses diz assim, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus, acolhesteis não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Essa palavra, queridos, essa frase final de Paulo aqui, vai ser a frase-chave daqui. Justamente quando ele fala, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Há um mês atrás, literalmente, exatamente um mês atrás, eu bati meu carro. E chegando aqui já no Guará, aqui, depois de passar ali da entrada do parque shopping, bati o carro. E, graças a Deus, ninguém se machucou, nem eu, nem a pessoa que eu bati no carro dela. Graças a Deus, tudo certo, vim com o carro aqui para o pátio ali em frente, o estacionamento que tem em frente ao prédio ali. Entrei em contato com o nosso irmão, seminarista Orlando, ele me deu algumas instruções, liguei para a seguradora. A seguradora me passou uma lista de coisas que eu precisava mandar, tirei tudo o que ela precisava, todos os números de documento, fotos e tudo mais, enviei. Mas uma coisa ficou meio, eu fiquei meio com medo. Bom, como é que esse carro vai para a oficina? Vou ter que chamar um guincho. E aí eu avisei, eu perguntei à menina, falei assim, quantos quilômetros aí eu posso chamar o guincho e tal, que não cobra nada? Eu falei assim, não, no contrato do senhor aqui, está aqui, é guincho, quilometragem ilimitada. Eu falei assim, que maravilha, fiquei preocupado à toa. Mas por que eu fiquei preocupado? Porque eu não li o contrato. Porque eu não li o contrato. Passou um tempo, todos os trâmites lá e tal, eu estava na Fiel com a Andréia, na conferência Fiel, e recebi a mensagem que o carro tinha dado perda total. Veio outra preocupação, e agora? Antes eu estava esperando chegar lá em Brasília para poder pedir o carro reserva, e agora, dando perda total, será que eu tenho direito ao carro reserva? E eu falei assim, mas não vou me preocupar com isso não, quando chegar em Brasília eu resolvo isso. Cheguei em Brasília, entrei em contato com a seguradora, aliás, entrei em contato com o Orlando, falando assim, Orlando, você alugou carro, alguma coisa assim, você tem algum local para poder me indicar? E ele falou assim, não, reverendo, o meu também deu perda total, eu peguei o carro reserva ontem. Então eu tenho direito? Beleza, vou ligar para a seguradora. Liguei para a seguradora, não, tem aqui 14 dias de carro reserva. Que maravilha! Fiquei preocupado à toa, segunda vez. E por que eu não fiquei preocupado? Porque eu não li o contrato. Inclusive, antes de eu ligar para a seguradora, a irmã Gabriela, até lá atrás, mandou para mim uma parte do contrato, estava até bem lá, ela até circulou assim. E eu não li o contrato. A gente enche o nosso coração, muitas vezes, de ansiedade, de medo, de pavor. Nós enchemos o nosso coração com tantas coisas, porque nós não conhecemos a Palavra de Deus. Nós dizemos que ela é autoridade na nossa vida. Nós dizemos que nós gostamos da lei do Senhor, que nós amamos o Senhor, mas nós não conhecemos o Senhor. Nós não usufruímos de todos os benefícios que a Palavra nos traz, porque nós não lemos a Palavra. Porque nós não conhecemos a Palavra. Porque nós não estudamos a Palavra. Porque nós não meditamos a Palavra. E nessa noite, queridos, eu gostaria de falar justamente sobre isso. Essa Palavra que precisa operar eficazmente no meu e no seu coração, uma vez que eu declaro, uma vez que você declara que crê no Senhor, então você crê, porque essa Palavra foi pregada para você. Não tem como sermos salvos sem conhecermos a Palavra, porque o próprio Senhor Jesus falou que não rogam por isso, mas por todos aqueles que vierem a crer por meio da Palavra. Paulo vai dizer isso também quando escreve aos Romanos, e vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Então não tem como eu ter sido transformado, você ter sido transformado, sem ouvir a Palavra. Mas essa Palavra não pode ser simplesmente ficado lá no passado, quando eu e você fomos transformados por ela. Ela precisa continuar fazendo o efeito dela na minha e na sua vida. Mas como que ela vai fazer esse efeito? Como ela vai operar eficazmente no meu e no seu coração, como estava operando no coração dos irmãos Tessalonicenses, se eu não a conheço? Se agora eu ando mais com ela fechada do que com ela aberta? Se eu leio ela uma vez na semana, quando eu trago aqui para o culto, lendo as passagens que é lido na liturgia? Não tem como. Não tem como, queridos, nós dizer que amamos o Senhor, se nós não conhecemos quem Ele é. E é a Palavra que se revelou. Nosso irmão Lucas da Vila orou aqui. Deus se revelou pela Sua Palavra. Como é que eu digo que Jesus é o meu melhor amigo, se eu não sei do que Jesus gosta? O que agrada o Senhor Jesus? Toda vez que eu vou para a casa da minha mãe, geralmente, agora ela parou de fazer essa pergunta, ela já sabe qual é a resposta. Mas, quando a gente ia para lá, o que vocês querem que a gente faça? O que eu faça aqui para vocês comerem? Geralmente é a pergunta. E a gente fala. Apesar dela já saber algumas coisas, hoje ela já não pergunta mais, porque ela já sabe. Ela vai fazer minha polenta, ela vai fazer lá o fígado abacebolado para a Andréia, ela vai fazer a saladinha de tomate para o Rafael, apesar dela nem gostar de tomate, mas ela compra tomate para fazer a salada para ele, porque ela gosta. E ela já sabe o que a gente gosta. Como é que você sabe o que é que agrada o Senhor? Se você não conhece a Palavra. Se eu não conheço a Palavra. Não tem como nós agradarmos ao Senhor, fazendo do nosso jeito. Nós estamos agradando a nós mesmos, achando que estamos agradando o Senhor. Mas, quando realmente conhecemos a Palavra, essa Palavra opera eficazmente no nosso coração. E ela traz benefícios. Nós, muitas vezes, não usufruímos dos benefícios da Palavra. Nós, muitas vezes, ficamos ansiosos e preocupados, porque esquecemos que a Palavra do Senhor é viva e eficaz. Que a Palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que a Palavra do Senhor é justa, é fiel, é reta. Como nós estudamos na primeira sequência aqui dos nossos estudos do retorno às Escrituras. Quando nós lembramos os atributos da Palavra e recorremos a essa Palavra, nós buscamos os benefícios que ela nos dá. E eu gostaria de compartilhar desses benefícios, ou pelo menos alguns deles. Se a gente fosse compartilhar todos, a gente ficaria aqui um bom tempo aqui. Mas alguns deles, com os irmãos, conheça a Palavra para que você usufrua. Não precisa ficar preocupado se vai ter carro reserva, não precisa ficar preocupado se o guincho, quantos quilômetros de guincho você tem direito, porque ele está lá no contrato. Você tem as suas mãos, você tem o alcance seu. Muitas pessoas não usufruem desse benefício, porque esquecem de que a Palavra do Senhor é, de fato, a Palavra. A Palavra que nos traz todo o refrigério para a alma. E nós vamos observar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que ela abre o nosso entendimento. Lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 44, está um relato ali de que o Senhor Jesus aparece para os seus discípulos. Depois que ele aparece para os dois discípulos do caminho de Emmaus, ele aparece para alguns dos seus discípulos. E ali ele começa a expor tudo o que os salmos, os profetas e a lei falavam a respeito dele. E o verso 45 vai dizer que e aí os fez abrir o entendimento para entender tudo o que a Palavra dizia a respeito dele. Está lá. E é interessante, queridos, porque o Senhor Jesus não fez assim, ó, agora eu vou estalar o dedo e vocês vão entender tudo o que eu vou dizer para vocês. Não foi assim. Ele começou a expor a Palavra, ele começou a explicar a Palavra e eles começaram a entender que tudo aquilo que Moisés, os salmos, os livros históricos, os livros proféticos apontavam para ele, para o Senhor Jesus, para a sua vinda, para o seu ministério, para a sua morte, para a sua ressurreição. Aí eles começaram a entender. Algo semelhante acontece quando lá em Atos, capítulo 16, a Paulo e seus companheiros chegam a um local que parecia uma reunião de oração e ali eles pregam a Palavra e uma mulher, uma empresária de Tiatira chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, ela, Deus abre o entendimento para ouvir, para entender aquilo que Paulo estava pregando. Por que que só abriu o entendimento quando Paulo estava pregando? Porque é por meio da pregação de Cristo, que está contida aonde? Está aqui. Está revelado aqui, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus abre o nosso entendimento. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu não leio a Bíblia porque eu vou ler, eu não entendo nada. não está entendendo porque você não está lendo. Leia, releia e leia novamente e quanto mais você lê, mais você vai entender. Se tem coisas difíceis de se entender, tem, tem coisas difíceis de entender nas Escrituras. O próprio apóstolo Pedro, falando dos escritos de Paulo, vai falar que tem coisas que Paulo fala que é difícil de entender. Mas não são impossíveis de se entender. Sabe por quê? Porque em mim e em você, aqueles que creem, tem a pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo ilumina a nossa mente. O Espírito Santo abre o nosso entendimento para que possamos entender, ler e entender a Palavra. Mas a gente fica com preguiça. A gente não quer ficar ali meditando. A gente quer simplesmente passar o olho, porque a nossa vida é muito corrida. A gente quer passar o olho e continuar os nossos afazeres. e pronto, já li aqui o meu capítulo do dia, já li aqui o meu versículo do dia. Ah, é muito mais fácil ler uma devocional do Espúrgio, ou quem sabe a devocional do Hernandes Dias Lopes, ou quem sabe uma devocional o Cada Dia. é, pensam, queridos, ler, seja do Hernandes, seja do Cada Dia, seja qualquer outro tipo de devocional que você tenha. Mas ele não é as Escrituras. Ele pode até falar sobre as Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras. Se você tiver tempo para ler um devocional ou as Escrituras, leia as Escrituras e não o devocional. Se você puder ler os dois, melhor. Mas, entre os dois, leia as Escrituras. É ela que restaura a alma. É ela que é perfeita. Não é o que eu escrevi sobre ela. Não é o que o Hernandes Dias Lopes escreveu sobre ela. Não é o que o Augusto Nicodemus escreveu sobre ela. Não é o que o Paulo Júnior falou sobre ela. É o que ela diz. Ela é a verdade. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra do Senhor, um dos benefícios que ela traz, uma das coisas que quando nós lemos o Espírito Santo, a palavra, opera eficazmente em nosso coração, é que ela faz com que o nosso entendimento seja aberto. O salmista, o rei Davi, ele diz que eu conheço, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medido na sua palavra. eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medido na tua palavra. É a palavra que nos torna sábio. É a palavra que nos abre o entendimento. Por isso, queridos, nós precisamos conhecer a palavra. Os judeus pensavam que conheciam a palavra. Observem, queridos, que quando a gente lê as Escrituras e nós queremos interpretar do nosso jeito, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Se a gente for observar, os escribas e os fariseus, eles dominavam a lei, correto? Conheciam ela perfeitamente, não é? E seguiam, ou pelo menos tentavam segui-la. Como é que eles nunca entenderam que o que aconteceu, o que estava acontecendo na vida de Jesus tinha tudo a ver com a lei que eles diziam conhecer? Já pararam para pensar nisso? Até o próprio Herodes, quando ele foi alertado pelos magos sobre o nascimento do Senhor Jesus, ele fala assim, vai lá e vê se está escrito lá mesmo. Aí o sujeito abre lá o livro de Miqué e fala assim, é realmente, ele está falando que aqui em Belém ia nascer realmente. Aqui é uma profecia de Miquéias. E Herodes acreditou, tanto é que mandou matar os meninos com medo. eu e você, queridos, precisamos recorrer às Escrituras Sagradas e entendê-la de maneira correta para que não venhamos a dar asas à nossa imaginação. Ah, porque eu acho que é assim, eu já falei semana passada e repito, o eu acho não existe nas Escrituras. Ela é o que é, ela fala o que ela fala. Ela pode ter várias aplicações, mas ela só tem uma interpretação. eu só tenho uma interpretação. Então, não dê asas às nossas imaginações, não vamos dar asas às nossas imaginações, porque elas são perigosas. O que nós precisamos fazer é ler, meditar e crer no que ela diz. Se houver alguma coisa difícil de entendimento, nós temos pessoas que podem nos ajudar, mas não dê asas ao que você pensa, ao que você acha, a sua própria interpretação, que isso é pluralismo dentro das Escrituras. E não existe pluralismo no entendimento das Escrituras. Não existe. Muito bem, outro benefício que a palavra nos dá é que ela gera a fé. Além dela nos dar o entendimento, ela também gera a fé. Se eu e você podemos dizer que cremos no Senhor, como eu já falei, é porque nós ouvimos essa palavra e essa palavra foi ao encontro do nosso coração e hoje nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. Paulo II escreve aos Romanos, já falei aqui, ele fala que a fé vem pelo ouvir. Aí tem muita gente que fala assim, ah não, eu não sei falar, mas eu sempre estou praticando, eu sempre estou ajudando alguém, estou sempre fazendo uma coisa aqui, outra ali. Que bom o que você está fazendo. Mas, aquela frasezinha que é atribuída a Francisco de Assis dizendo assim, pregue a palavra, se possível use palavras, ela não é a verdade do Evangelho. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos pregar. Paulo escreveu na Timóteo, ele fala assim, prega e insta, continue pregando. Não é simplesmente viver. Viver é importante, nós precisamos pregar e viver. Mas não é só simplesmente viver, porque coisas boas, humanamente falando, muitas outras pessoas, até mesmo pessoas que se declaram ateus fazem coisas boas. E nem por conta disso servem a Deus. Então, nós precisamos falar do Senhor Jesus. Porque é quando nós falamos dessa palavra que nós somos agraciados, somos beneficiados com a fé. E é por meio da fé que nós recebemos a graça. O próprio Paulo escreveu na Efésios, nós conhecemos muito bem esse versículo, quando diz que a fé, que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E a fé vem do nosso próprio coração, brota de nós mesmos. O que que Paulo fala? Que ela é dom de Deus, ela é presente de Deus. Se a fé é um presente de Deus e Paulo fala que nós recebemos ela quando nós ouvimos a pregação de Cristo, então, olha que benefício maravilhoso. A nossa fé, já que uma vez que nós temos fé, ela, então, por que nós continuamos a ler? Porque ela vai continuar sendo fortalecida, ela vai continuar sendo alimentada por essa palavra bendita. É o outro benefício que nós, como crentes, já crentes no Senhor Jesus, temos. Nossa fé é alimentada, nossa fé é fortalecida mediante a palavra do Senhor, à medida que eu vou lendo, à medida que eu vou estudando, que eu vou meditando nessa palavra. Mas para aquele que não conhece ainda o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é necessário ele ouvir sobre essa palavra para que a fé seja gerada no seu coração. Vai ser gerada na primeira vez que você pregar? Não, talvez tenha pessoas aqui que você prega já há 20 anos ou talvez até mais e ela nunca se converteu. Continue pregando. Continue pregando. enquanto a vida há esperança. Porque somente essa palavra, a minha palavra, os meus argumentos, por mais lógico que eles possam ser, não vai fazer efeito nenhum na vida de ninguém. Agora, essa palavra sim, ela é poderosa para convencer a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo agindo por meio dela. mais um benefício que essa palavra nos traz, mais um presente de Deus, mais um efeito que as Escrituras causam no meio e no seu coração, ela nos dá sabedoria. Ela nos dá sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, ele fala assim, se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada deles impropera. mas, é um porém, peça com fé em nada duvidando. Se a fé no presente de Deus é um dos efeitos da palavra no nosso coração e é com ela que eu peço sabedoria ao Senhor, então sabedoria é a melhor sabedoria que vem do alto e não das minhas experiências, das suas experiências, certamente a sabedoria é um dos efeitos da palavra no nosso coração. É por isso que eu repito o que o salmista falou que eu já falei, sou mais sábio do que meus mestres porque eu medito na sua palavra. Porque, em outro salmo, salmo 110, o salmista vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio, no livro de provérbios, vai falar o tempo todo da gente perseguir, de correr atrás, de buscar a sabedoria. E onde nós encontramos a sabedoria? Nós encontramos a sabedoria na palavra revelada de Deus. No meio que o Senhor se revela a mim a você. Quanto mais eu a conheço, mais sábio eu me torno. Li esse texto semana passada e repito. Segunda Timóteo, capítulo 3, se não me engano, verso 15, a gente conhece muito o verso 16 e 17, mas no verso 15 Paulo fala que as escrituras que Timóteo foi ensinado nelas é que vai tornar ele sábio para a salvação. Sábio para a salvação. Então, queridos, quer sabedoria? Talvez uma decisão que você precisa tomar? Talvez alguma coisa que você precisa falar com alguém e não sabe como? Está aqui, está aqui. Tudo o que você precisa saber para poder falar com alguém, para poder conselhar alguém, para poder consolar alguém, para poder confrontar alguém, está aqui. Eu e você, em muitos momentos, temos medo de falar determinadas coisas. É verdade. Mas sabe por que nós temos medo? porque muitas vezes nós queremos falar do nosso jeito. Aquilo que o nosso coração está guiando, o nosso coração, queridos, é desesperadamente corrupto. Então, se queremos falar de maneira sábia, se queremos tomar uma decisão de maneira sábia, está aqui a resposta. É um benefício que eu e você temos nas nossas mãos para usá-lo, para usufruí-lo. É um efeito da palavra no meu e no seu coração. sabedoria. Possamos usufruir desse benefício. Mas um benefício, essa palavra nos salva. E esse texto eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá em João, capítulo 5, verso 24. Evangelho de João, capítulo 5. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Quem achou? Lê comigo aí, já está até projetado aí. Vamos lá? Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. você não ouviu o Senhor Jesus falar enquanto Ele estava aqui na terra. Mas você tem a palavra dEle registrada aqui. E Ele diz que essa palavra que Ele estava proferindo dá a vida eterna. Mais um pouquinho para frente, no capítulo 6, no final do capítulo, depois Ele confrontar as pessoas que estavam seguindo Ele, querendo pão, e Ele sabia e Ele começa a falar que quem não bebesse do sangue dEle, quem não comesse da sua carne, não tinha parte com Ele. E aí alguns se escandalizaram, achou que Ele estava falando sobre antropofagismo e não tinha nada a ver com isso. Aí diz que muitos dos que o seguiam, ó, debandaram. Aí o Senhor Jesus vira para os doze que estavam ali e fala assim, vocês querem ir também? Pedro, no versículo 68, se eu não me engano, vai responder da seguinte maneira, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa palavra salva, porque ela mostra o único caminho da salvação. de Gênesis e Apocalipse, ela vai apontar para o único caminho da salvação. E esse não é outro senão o Senhor Jesus. O que eu faço, o que você faz, não nos salva. As nossas ações, a nossa religiosidade não são caminho para a salvação. As nossas boas ações, humanamente falando, não é caminho para a salvação. o único caminho para a salvação está quando está aqui, descrito, revelado, apresentado de Gênesis e Apocalipse e esse é o Senhor Jesus. Quando Adão pecou e aí eles começaram tentar tampar suas vergonhas, tentaram do jeito deles. Como é que eles tentaram tampar as vergonhas deles do jeito deles? cozendo folha de figueira. Deu certo? Não deu certo. Não ia dar. Mas aí o Senhor veio. Falou assim, olha, o descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Porque vocês não conseguem mais se salvar pelas suas ações, pela sua obediência. A obediência de vocês, ó, já foi. Mas já vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente porque ele vai me obedecer perfeitamente. É ele quem vai salvar vocês. E o Senhor fez roupas de pele para ele mostrando o sacrifício do Senhor, apontando já para o sacrifício do Senhor Jesus. Entendam, queridos, essa palavra desde o Gênesis já mostra o caminho da salvação. Essa palavra nos salva porque é por intermédio dela que nós conhecemos a fé. É por intermédio dela que nós sabemos quem é o Senhor. É por intermédio dela que nós somos, reconhecemos quem nós somos. Miseráveis pecadores que precisam, que carecem da glória de Deus. Essa palavra traz salvação. Você já foi agraciado? Você já usou frio desse benefício? Esse é um efeito que está no seu coração? Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Louve a Deus pela sua salvação em Cristo Jesus. Sabe como você sabe disso? Porque Cristo alcançou você. Porque Cristo mudou você por meio da sua palavra. Continuamos. mais um benefício ou o efeito das escrituras na nossa vida, ela nos santifica. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus, no capítulo 17, no verso 17 do Evangelho de João, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que o Senhor que nos santifica. À medida que nós vamos conhecendo, à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos meditando, que nós vamos crendo, a nossa fé é fortalecida e nós vamos vivendo essa palavra, nós vamos nos santificando. Não tem como nós nos santificarmos, não tem como nós vivermos vida santa sem conhecer as escrituras. É possível isso? Não tem. Não tem como. Como é que eu vou saber como é viver uma vida santa? Se a palavra me diz como é viver uma vida santa, eu não conheço a palavra. certamente vou cometer várias coisas que desagradam o Senhor e achando que estou abafando. Era assim que os judeus viviam. Eles achavam que cumpriam a lei quando falavam assim, nunca matei ninguém. Aí os sergidos falam assim, você pode não ter matado fisicamente, mas no seu coração você já matou várias vezes, porque aquele que chama o seu irmão de todos já está sujeito para o inferno. Aquele que odeia o seu irmão já é passível de julgamento. Você pode nunca ter dado uma facada em ninguém, mas certamente se você odeia alguém, você não ama Deus coisa nenhuma. E João depois vai completar isso lá na sua primeira carta. É aquele que diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão é mentiroso. Ah, eu nunca adoterei, nunca deitei com outra mulher ou nunca deitei com outro homem que não fosse o meu cônjuge. Ah, mas se você já desejou uma outra mulher, se você já olhou de maneira impura para outra mulher ou no caso a mulher para um outro homem, você já adoteou. E aí eles começaram a entender que a situação não era tão fácil como eles pensavam. Que o nosso pecado é muito maior do que nós poderíamos imaginar. Como nos salvar? Como nos salvar? Não tem como. Como nós podemos nos santificar sem conhecer essa palavra? Como nos santificar? Como viver realmente buscando manter o coração puro, uma mente pura? Se muitas vezes a gente acha que é simplesmente fazer uma ação. Ah, eu vou na igreja domingo de manhã e domingo à noite. porque se eu não for eu pequei um pecado terrível. Porque você não veio? Ou porque a intenção de você vir é outra? Se você veio com uma outra intenção que não seja adorar do Senhor, veio porque aqui está seus amigos, depois você vai sair para lanchar com eles, veio porque aqui você isso já é uma coisa do seu ensino desde criança, seus pais já trouxeram você desde criança, então a sua rotina já está, já virou uma rotina. você ainda não entendeu o propósito de você vir ao mundo. Você já está pegando contra o Senhor com a sua intenção impura. É somente conhecida a palavra que nós vamos sendo santificados. É somente com essa palavra operando eficazmente no meu e no seu coração que nós conseguimos ser santificados. Continuemos. essa palavra nos orienta e eu convido você a abrir mais uma vez o Salmo 25, não o 125, mas o Salmo 25, verso de número 12, que diz assim, Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Observe isso. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A palavra de Deus é nossa instrução, ela nos orienta qual é o caminho que eu preciso seguir, qual é a decisão que eu preciso tomar, qual é a atitude que eu preciso ter. É a palavra do Senhor que nos orienta em tudo isso. Davi é um grande exemplo disso, queridos. Um tempo, ele estava fugindo de Saúl e ele e os seus homens se refugiam numa cidade chamada Keila. Bem na beirinha com os filisteus. E ali, ele fica sabendo que Saúl estava, descobriu onde ele estava, estava indo de encontro a ele. Qual seria a sua primeira atitude? Partiu o trecho, né? Pera para quem te quer. Pois Davi ainda foi primeiro e falou assim, Senhor, Saúl está vindo e aí ele falou, está. O povo de Keila vai me entregar? Vai. E agora? Sai daí Davi. Então, tá bom, então eu vou sair. Ele consultou o Senhor. Ele consultou o Senhor. Um outro personagem que faz isso é Jacó. Jacó estava lá já há um bom tempo, há 13 anos, sendo consolado ou com seu coração angustiado, com seu coração depressivo por conta da morte do seu filho querido José. Aí, acontece dos filhos virem do Egito com o mantimento e eles terem que falar assim, José está vivo e ele quer te ver. Você como pai, você como mãe, sabendo que o seu filho está vivo depois de 13 anos achando que ele estava morto, qual é a sua atitude? Pegar o primeiro cavalo, montar, ou o primeiro cabelo, não sei, e partir para o Egito para vê-lo. Pois Jacó primeiro foi consultar o Senhor. Senhor, é para eu sair dessa terra aqui. Porque essa terra aqui é a terra que o Senhor viveu. Prometeu aos meus pais, ao meu pai, ao meu avô. E se eu sair e estiver desobedecendo o Senhor? E aí, Deus fala com ele assim, pode ir Jacó, pode ir, pode ir tranquilo. Eu providenciei já esse encontro para você. É essa atitude, queridos, que nós precisamos ter. É aí que nós confiamos verdadeiramente na palavra. E onde que nós aprendemos isso? Nas Escrituras Sagradas. É aqui nas Escrituras Sagradas. Ela nos orienta, o que nós precisamos fazer. Qualquer atitude que nós tomemos, queridos, seja no emprego, seja na questão familiar e tudo mais, nós precisamos buscar a orientação do Senhor. Aquilo impacta a nossa vida. Aquilo impacta a nossa vida. Quando eu fui para o seminário, e eu não sei se eu já contei isso para os irmãos, mas o desejo do meu coração nunca foi ir para o seminário. Na realidade, eu até brigava com pessoas quando falam assim, por que você não vai para o seminário? Por que você não vai ser pastor? Eu assim, eu brigava com a pessoa. Eu falava algumas coisas meio ríspidas. Até que o Senhor começou a incomodar meu coração quanto a isso. E uma das provas que eu coloquei, o Senhor não foi a lã que eu coloquei lá no meio do pasto e falava assim, Senhor, se ela vai ser molhada e o pasto seco, eu vou. Não fiz isso não. O novelo de lã lá não. mas o último recuso foi se André aceitar o desafio, eu vou. E André aceitou o desafio. Aí eu tive um escapador. É assim, queridos. Nós precisamos consultar o Senhor para tomar as decisões porque isso tem impacto na nossa vida. Uma decisão que a gente toma precipitadamente tem impacto na nossa vida e depois não tem como culpar a Deus. Ah, Deus, eu fiz isso aqui, e tal. Por que você fez? Eu te mandei fazer? Você nem me consultou. Já falei sobre isso. Quantas vezes nós fazemos planos e aí fazemos lá tudo bonitinho. Que eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal, tal, tal. Senhor, aqui é meu planejamento. Abençoa. Você não procura ele antes de fazer? E você quer que ele abençoe aquilo que você quer fazer? Pode ser que alguma coisa ou outra por misericórdia dele seja até do agrado dele. ou pode ser que não. E aí você se frustra porque os seus planos não são os planos do Senhor. Então, a palavra do Senhor nos orienta, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos guia. Ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, que essa palavra realmente cause efeito no seu coração de maneira que você entenda que ela é o seu guia. é a sua regra de fé e prática. Ela também, queridos, nos confronta. A palavra do Senhor nos confronta. Na sua carta aos Romanos, Paulo, ele vai, no capítulo 7, ele vai fazer algumas perguntas, né? Então, a lei é pecado? Você diz, não, a lei é santa, ela é pura, ela é justa. Então, como é que eu, o que acontece então aí? Qual é a minha relação com a lei? Ele vai falar assim, a lei, ela vai mostrar para você que você está pecando. Se ela não dissesse que você não cobiçarás é pecado, que cobiçar é pecado, melhor dizendo, você não sabia que cobiçar era pecado. Mas agora, ela te fala, que cobiçar é pecado. Então, agora, você está sujeito ao julgamento dela se você começar a cobiçar. Paulo mesmo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas o mal que ele não quer, ele faz. Por causa do quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Por causa do pecado que habita em mim. Por causa do pecado que habita em você. e sabe o que a palavra faz? Ela confronta esse pecado em mim e em você. Ela mostra que nós somos pecadores. Ela mostra que nós somos ofensores da santidade de Deus. Ela mostra que nós precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Que nós dependemos do Senhor para nos santificar, para sermos perdoados. E por fim, para sermos como eu falei aqui, poderíamos falar várias coisas do efeito das escrituras. Mas eu gostaria de encerrar dizendo ela nos consola. A mesma palavra que nos guia, que nos orienta, a mesma palavra que nos santifica, que nos salva, que nos dá sabedoria, que gera fé, que gera entendimento, que nos confronta, é a mesma palavra que nos consola. Quando Paulo ensina aos textos no capítulo 4, no final do capítulo do versículo 18, ele vai dizer assim, ele vai dar um ensinamento sobre principalmente as últimas coisas que o povo não estava entendendo. Ele fala assim, queridos, quando o Senhor Jesus voltar, vai ser assim, vai acontecer isso, isso e isso. Continuem vivendo a vida de vocês, buscando a palavra, mas vai ser desse jeito. Ah, mas aqueles que já morreram e o Senhor Jesus não voltou, fiquem tranquilos, eles já estão no Senhor. Fiquem tranquilos. E aí ele fala assim, consolai-vos com estas palavras. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos consolados e temos condições de consolar os outros. Já foi no velório de alguém cristão? Você já deve ter ido em alguns. E alguns ficam espantados com que é um ambiente que as pessoas até se alegram em alguns momentos. Mas um culto, e um culto de gratidão. Como que um culto de gratidão a pessoa está ali, um ente querido, morto? Que nós entendemos pela palavra, nós somos consolados pela palavra que aquele momento ali não é um adeus. É até a minha partida também para estar na eternidade com o Senhor. Que pode ser breve, pode demorar um pouquinho mais. mas só é um sepultamento de alguém que não é crente. E você vê o desespero. É choro sobre choro, arrependimento e constrangimentos e culpas e aquele remorso. Ah, que eu não fiz isso, que eu não falei isso, eu deveria ter feito isso. Porque não tem o consolo da palavra. A palavra nos consola. O Salmo 119, se você for ler todo, o tempo todo ele vai falar sobre a salvação, sobre o consolo, sobre a sabedoria. Tudo isso que nós falamos aqui, no Salmo 119 você encontra vários daqueles versículos, porque é o maior texto das Escrituras, falando sobre todos esses benefícios e muito mais. mas não é somente o Salmo 119. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. E também para o nosso consolo. Quanto mais nós a conhecemos, mais nós temos condições de buscar o Senhor. Os amigos de Jó não consolaram Jó pelas Escrituras. Pelo contrário, eles usaram de maneira completamente contrária às Escrituras, ainda que algumas daquelas coisas que eles falaram fossem verdades, mas ao invés de consolar, eles estavam simplesmente julgando Jó por alguma coisa relacionada ao conhecimento deles e não sobre o conhecimento das Escrituras. É por isso, queridos, que essa palavra precisa operar eficazmente em mim e você. E nós possamos usufruir de todos esses benefícios que ela nos traz. Conheça a palavra, retorne às Escrituras, ame a palavra, tenha ela como autoridade na sua vida, conheça os atributos dela, que ela mesmo revela de si mesma, porque ela é a palavra de Deus. Se Deus é perfeito, ela é perfeita. Se Deus é poderoso, ela é poderosa. Se Deus é fiel, a palavra dele é fiel e usufrua os efeitos dessa palavra no seu coração. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. do Senhor Jesus. Amém. Bom,